Quando eu estudava medicina, tive um amigo poeta. Era uma das pessoas com quem eu dividia alguns aposentos muito bons na parte mais pobre de North Kensington. Vou contar a seguir como conseguimos os tais alojamentos. Meu amigo, o poeta, que era muito alto e preguiçoso e estava sempre fumando, caminhava certa vez por um calçadão quando via uma casa que lhe pareceu muito agradável. Tocou a campanha. Uma mulher veio até a porta e ele gostou da expressão do seu rosto. Disse então, gostaria de alugar um quarto ao que? Ao que a mulher respondeu que tinha uma vaga disponível, perguntando-lhe quando viria. Ele respondeu, já vim. Assim, ele entrou e quando a mulher lhe mostrou o quarto, disse a ela, Acontece que eu estou doente e preciso ir direto para a cama. A que horas será servido o chá? Meu amigo deitou-se na cama, de onde não saiu por seis meses. Em poucos dias, estávamos todos muito bem instalados, mas o poeta continuou sendo o favorito da proprietária. A natureza, contudo, decretou que os bebês não possam escolher suas mães. Eles simplesmente aparecem e as mães têm o tempo necessário para se reorientar e descobrir que, durante alguns meses, seu oriente não está localizado a leste e sim no centro, ou seria ligeiramente descentralizado. Sugiro, como vocês sabem, e suponho que todos concordem, que normalmente a mulher entra numa fase, uma fase da qual ela se recupera nas semanas e meses que se seguem ao nascimento do bebê, na qual, em grande parte, ela é o bebê. E o bebê é ela. E não há nada de místico nisso, afinal de contas, ela também já foi um bebê e traz consigo as lembranças de tê-lo sido. Tem, igualmente, recordações de que alguém cuidou dela. E estas lembranças tanto podem ajudá-la quanto atrapalhá-la em sua própria experiência como mãe. Penso que, quando o bebê está pronto para nascer, se a mãe for adequadamente assistida por seu companheiro, pela Previdência Social ou por ambos, estará preparada para uma experiência na qual ela sabe muitíssimo bem quais são as necessidades do bebê. Vocês naturalmente entenderão que não estou me referindo apenas ao fato dela ser capaz de saber se o bebê está ou não com fome, e coisas assim. Refiro-me às inumeráveis sutilezas, coisas que somente meu amigo poeta seria capaz de expressar em palavras. De minha parte, dou-me por satisfeito em usar o verbo segurar e ampliar o seu significado para que possa abranger tudo aquilo que, nessa ocasião, uma mãe é e faz. Creio que se trata de um período crítico, mas mal me atrevo a dizer tal coisa, pois seria uma pena fazer com que uma mulher se sentisse constrangida exatamente neste ponto em que ela está e em que age naturalmente. É neste ponto que ela não pode aprender nada nos livros. Ela nem sequer pode recorrer a Spock, neste momento em que sente se o bebê precisa ser tomado nos braços ou devolvido ao berço, ser deixado a sós ou mudado de posição, ou em que sabe que o essencial constitui a mais simples de todas as experiências, a que se baseia no contato sem atividade, e que cria as condições necessárias para que se manifeste o sentimento de unidade entre duas pessoas, que de fato são duas e não apenas uma. Essas coisas dão ao bebê a oportunidade de ser, a partir da qual podem surgir as coisas seguintes, que têm a ver com a ação, o fazer e o deixar que façam por ele. Aqui estão as bases daquilo que gradualmente se torna, para o bebê, uma existência fundamentada na auto-percepção. Aqui estão as bases daquilo que gradualmente se torna, A CIDADE NO BRASIL